A reportagem da Rádio Acústica IFM está nas ruas da cidade, estamos aqui no cruzamento da rua Bento Gonçalves com o Antônio José Centeno, mostrando para vocês aonde está a fila da Caixa Econômica Federal, que vem da agência, que dobra na Antônio José Centeno, que dobra aqui na rua Bento Gonçalves e que concentra mais ou menos 250 pessoas nesta manhã de quinta-feira. O último dia do mês de abril, um dia em que todos querem sacar o auxílio dos 600 reais e muita gente que está tendo dificuldade de acessar o aplicativo Caixa Tem. As pessoas estão vindo de frente à agência, dobrando o Antônio José Centeno e chegando até aqui a rua Bento Gonçalves, aonde a reportagem da Rádio Acústica IFM mostra em vídeo para vocês o tamanho da fila. Muita gente de máscara, como é o recomendado, distanciamento aqui tranquilo por horas também alguns, mas muita gente que até às 10 horas vai continuar aqui ou muitos até ao meio-dia para receber o seu atendimento lá na agência. Portanto, são mais de 250 pessoas, são praticamente 200 metros de extensão da fila e muita gente para vir aqui sacar o benefício ou então entrar no aplicativo ou então querer informações direto à agência. E aí E aí